Estou aqui hoje para vos mostrar o que é o verdadeiro jihadista. Eu vou-vos contar como perderam o olho. Foi assim com uma faca, igual a esta. E é com isto que eu vou-vos cortar. Vou-vos dar tudo, tudo. Cinco quartos da puta das tripas. Limpo-te o cebo. E como tudo, filho da puta.